Querido, quando vejo os seus olhos Eu vejo a noite, as estrelas e a lua Com a boca colada assim, junto da sua Perdida, alucinada e sem calma Para seus olhos daria a própria alma Meu amor, meu amor Seus olhos são para mim Meu amor, meu amor Toda vida, o princípio e o fim Os olhos são para mim Os olhos são para mim Seus olhos são para mim Seus olhos são para mim Santa Marte, amor Toda vida Seus olhos são para mim Seus olhos são para mim Seus olhos são para mim